Ninguém calde para a terra Só pitbull de raça Os faixa tá presente A tropa mais pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante O tatame faz parte Vivendo bem do bonde Sou sensato e sacanante Troca-troca cheio de ouro Só me anamaram dentro Pra jato de lá Pachou a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado Reflexo tá na linha Chiroso bonitinho do lado O cheiro de novinha Parada ou se gabana O palestrante mais O homem bem trascado Sabe como é o cara Sabe que é isso meu irmão Que que sou cessada Busca água de coco Maconha e balançada Faz umas faixas de ouro A tropa tá no pique O homem bonitão Vida de shake Nóis tão shake Siga a vida a direito Comédia tão sinto O rei das faixas rosas Tu tá ligado Sou linda São tu vem no avião As peças de ouro de raça Acende uma louca As pachas rosas Pai no casa A cena é toda minha O homem tá na área Onde dos mais falados Essa é a tua cara São tu vem no avião As peças de ouro de raça Acende uma louca As pachas rosas Pai no casa A cena é toda minha O homem tá na área Onde dos mais falados Você é o cara Aê DJ ali Mais um arapa Assim é baixo Só pitbull de nossa Puxa faixa tá presente A tropa mão pra frente E pra nós é vontade Então vamos avante Tchau 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 Tchau